Onda Oeste Fala turminha, estamos na área aqui na sua terça-feira pra gente trocar ideias aqui de futebol, de esporte, querida. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento, cogio, materiais de construção. Enfim, estamos na área e vamos juntos aqui com o nosso Onda Esporte edição especial, 7 de fevereiro de 2023. Boa tarde pra você, Roseli Amorim, e pra você também, Mari. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabs, boa tarde, meus atletas do coração. É isso aí, a partir de agora, a gente troca uma ideia bacana aqui em campo com a Cogio Materiais para Construção e Acabamento. A Cogio também tem uma empresa que tem um timaço lá, viu, Mari? É verdade, viu, Gabs? Olha, qualidade, preço baixo, entrega rápida, é na Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Tá reformando, tá construindo, independente do tamanho da sua reforma ou da sua construção. Passa na Cogio, pessoal. Nada de para-obra por falta de entrega e nem por falta de din-din no bolso, hein? A Cogio tem facilidades pra você. Dá uma passadinha lá, né, Gabi? Um crediário bacana demais e a Cogio presta esse suporte bacana aqui, ó, pra Piuí e pra toda a região, tá bom? Então você, ah, eu tô aqui em, sei lá, em pimenta. Ah, eu quero fazer umas compras lá na Cogio. Aí pode comprar que o pessoal entrega aí pra você. É chuchu, beleza? É mamão com açúcar, viu, Mari? Sensacional. Arrasou! É isso aí, Roseli. Construir, reformar, não é pra qualquer pessoa, não. A pessoa tá lá, ah, eu tenho o sonho de ter uma casa própria e tudo mais, ó. Tá dando certo, tá começando aí a construção, tá começando a obra, digamos assim. Então já começou o primeiro passo pra construir, pra construção do sonho, né? É isso aí, o segundo passo passa na Cogio. É isso aí, menina, show de bola e vamos falar do Cruzeiro! Cruzeiro! Vamos, vamos, Cruzeiro! O ânimo dele, adoro! É isso aí, vamos falar do Cruzeiro, a torcida mais celeste das menininhas gerais do Brasil e do mundo. Após início turbulento de temporada, com apenas uma vitória e três jogos. Em três jogos, o Cruzeiro busca se reabilitar aí no Campeonato Mineiro. A primeira chance será nesta terça-feira, hoje, 7 de fevereiro, contra o Pozo Alegre no Independência. Há cinco rodadas do fim da primeira fase do estadual, o Cruzeiro é o segundo colocado do Grupo C, com quatro pontos, um a menos que o líder democrata de governador Valadares. Tom Benci venceu o Ipatinga por 3 a 0, né? Completam a chave. Em relação ao time que foi derrotado por 1 a 0 pelo América, no último sábado, dia 4 de fevereiro, no Mané Garrincha, o técnico Paulo Pesolano terá alguns reforços. O primeiro deles é o atacante Matheus Davó, que cumpriu suspensão em Brasília. Ele volta a ficar à disposição nesta terça-feira. Já no meio campo, o treinador uruguaio ganha o retorno do volante, o Alisson. Em função de resgate muscular, o jogador acabou preservado no clássico diante do América e nem sequer foi relacionado. Recuperado, ele já participou normalmente das atividades com o restante do grupo nos dois últimos dias. Na lateral direita, contudo, o time terá uma baixa. O lateral direito, o William, que atuou diante do Coelho, foi poupado e não está à disposição para o duelo com o Pouso Alegre. Depois da derrota para o Coelho, Pesolano destacou a importância de o Cruzeiro vencer o Pouso Alegre. A partida ganhou ainda mais relevância, porque depois desse compromisso, a Raposa terá pela frente um novo clássico. Dessa vez, diante do arquirrival Atlético Mineiro. A partida está marcada para dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 20h, no Independência. Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam nesta terça-feira, portanto dia 7, hoje, às 21h30, às 9h30 da noite, no Independência, em Belo Horizonte. A partida da quarta rodada do Campeonato Mineiro será transmitida na TV, na internet, na TV, portanto, pelo Premiere e também na internet pelo Globoplay. Ok, ok? Ok, ok. É isso mesmo, né? É importante chegar contra um arquirrival igual o Atlético com um pouco de confiança, né, Roseli? Isso, ainda lembrando que vai ser dia 13, hein? A 13 é número bom para o galo. Jura? Meu Deus. Tem esse esquema aí? Ah, com certeza. É isso aí, mas o Pesolano está certo, né? Porque um jogo, ele perdeu o último, agora tem uma chance de ter um pouco mais de vontade, né? De também chegar com confiança para jogar contra o Atlético, porque a gente sabe que vai ser o jogo, né? Do Campeonato Mineiro é esse, gente. E tendo esses atletas aí, né, que não estavam lá no América, contra o América, agora tendo aí contra o Pouso Alegre, né? Quem sabe vai dar certo. É o volante, o Alisson, mas em descompensação o lateral direito, o Willian, não vai estar em campo, né, Roseli? E, portanto, a volta agora do Alisson, né, que faz a função lá de volante no time da Raposa, né? Então, ele está de volta. E o outro, é a perda, né, que abaixa, como se diz, do lateral direito, o Willian, que vai estar fora, não vai estar em campo aí. E aí, você tem palpite para o jogo de hoje, Gabs? Ah, mas que vai ficar 2x0 para o Cruzeiro, viu? 2x0 e você, Roseli? Eu acho que vai ser 1x0 para o Cruzeiro, mas assim, muito sofrido. Você acha que vai ser? Eu acho que eu vou junto com a Roseli, viu, nesse palpite, não sei não. 2x0 para o Cruzeirão, para se redimir com a torcida e para ir com a camisa, com mais força na camisa aí, para enfrentar o galão da massa aí, sim. Clássico é clássico, queridão, não vem não, viu? Além do Alisson, vai ter também o atacante, o Matheus Davó. O Davó, lá. Ah, o Davó, é verdade, verdade aqui, ó. Eu falei mais acima aqui no texto, o Matheus Davó também, ele cumpriu, na verdade, ele não está lesionado nem nada disso. Ele cumpriu suspensão. Ele cumpriu suspensão e agora está de volta à disposição, então, aí do nosso querido Pesolano. É isso aí, nós vamos poder ver o elenco agora, vamos ver qual é que vai ser, né? Cruzeiro, vamos lá, gente. Depois, amanhã a gente conta para vocês se o meu palpite com a Roseli deu certo ou do Gabs. É isso aí, e vocês aí que estão acompanhando o nosso Onda Esporte, qual que é o placarão para hoje, logo mais, desse jogão aí do Cruzeirão? Pois é, né, Gabs? Parece que esses cruzeirenses aqui estão todos sumidos, cadê o povo do Cruzeiro? É hora de almoço, eles estão mais tímidos um pouquinho, mas daqui a pouquinho, daqui uns dois minutinhos, já vai estar lotado aqui o nosso WhatsApp. Não vai estar verde, não, vai estar azulzinho, viu? Pois é, quando a gente fala do Cruzeiro do Galo, geralmente bomba aqui, né, e vem que vem. Agora, esses cruzeirenses estão com um pouco de preguiça, viu, ultimamente. Já tem um ali mandando aqui, ó, dois a zero, estou junto com o Gabs. Ai, 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 é o Tiagão, né? É, está lá o Gui. Pois é, dois a zero, Cruzeiro, vamos ver. É isso aí, estamos informações do Cruzeiro para hoje aqui. Enquanto isso, como se diz o nosso querido Danielzinho, vamos falar do arquirrival do Cruzeiro, vamos lá. Galão da massa, hein, galão da massa. É isso aí, temos as informações do Galo também, Roseli. Então, o Atlético cobra a Federação Mineira de Futebol por apuração rigorosa e punição aos responsáveis pela confusão em Ipatinga. No último sábado, 4 de fevereiro, no duelo entre Ipatinga e Galo pelo Campeonato Mineiro, diversos torcedores que compareceram ao Ipatingão enfrentaram um verdadeiro caos no estádio. Abre aspas, o Galo se solidariza com seus torcedores que passaram por situações de risco no último sábado, no Ipatingão, envolvendo acesso ao estádio e a divisão interna de torcidas. O Atlético enviou ofício à Federação Mineira de Futebol para cobrar apuração e rigorosa punição aos responsáveis. Fecha aspas, publicou o clube no Twitter. O último sábado, as redes sociais de torcedores do Atlético foram tomadas por relatos que descreviam grande desorganização e falta de estrutura na partida entre Tigre e Galo. Nicanor Pires, presidente do Ipatinga, declarou que o clube do Vale do Aço ainda está estudando o que houve de errado no evento. Mesmo com três túneis de acesso ao Ipatingão, apenas um deles foi liberado. Outros relatos dão conta de que um setor que poderia receber 11 mil pessoas contava com quase 15 mil. Sob um forte calor no Vale do Aço, diversos atleticanos também reclamaram de falta de água no estádio. As condições desumanas despertaram a revolta de grande parte da torcida, que protestou nas redes sociais e cobrou um posicionamento mais incisivo do Atlético. A Federação Mineira de Futebol lamentou nesta segunda-feira, seis, os transtornos. Em nota, a Federação Mineira de Futebol disse que considera o bem-estar e segurança dos torcedores uma prioridade. Abre aspas, a entidade considera que a segurança e o bem-estar do torcedor são fundamentais para a realização de qualquer partida desportiva. Fecha aspas, disse aí a Federação. A Federação Mineira de Futebol informou também que antes de cada partida é realizada uma audiência que conta com a participação dos órgãos de segurança e de logística para que um plano de ação seja traçado para o evento. A reunião ocorreu dia 31 de janeiro. A entidade disse que irá trabalhar para evitar que mais transtornos aconteçam. Um caos, né? Um caos. Que coisa chata, né? Vamos combinar, né? Assim, quando você está recebendo um time do tamanho do galo, com três acessos, somente um liberado, gente, é óbvio que vai dar problema. E um lugar para 11 mil pessoas ter 15 mil? 15 mil. E a água também faltando? O que é isso? Pensando que essas 4 mil pessoas a mais estão lá pulando, ninguém está sentado quietinho, né? Então isso abala a estrutura de estádio, isso faz com que as coisas despenquem, mata a gente. Dá aquele tanto de problema que a gente já está acostumado a ver. Acostumado não, mas a gente já viu acontecer em alguns lugares. E gente, isso daí, tanto problema, né? O corpo de bombeiro, se você quiser fazer uma festa, você vai ficar, você vai andar horrores atrás disso. E é tão difícil você conseguir uma liberação. Agora, um evento desse tamanho, com dessa magnitude, levar nas coxas desse jeito não dá, né? E esperar acontecer alguma coisa mais grave, para depois arrumar, não adianta. Aí também não adianta. Aí também não adianta. E outra, essa falta de água no estádio, gente. Olha, nesse calorão... Então, eu estou pensando aqui, será que é falta de água para beber ou falta de água mesmo, assim, para ir no banheiro, para lavar o rosto? Como será que é essa falta de água? Qualquer uma das duas são ruins. É, e principalmente patinga, que é um calor danado, muito quente. O calor do cão, gente, é, o vale do aço, né? Que está falando lá, então. É, geralmente, os times, né, do interior ali, não tem um suporte, assim, tão grande para estar recebendo torcedores, grande quantidade de torcedores, né? Realmente, isso daí é uma coisa notável, né? A gente vê, por exemplo, outro dia, um time, um estadual que teve, o Cruzeiro foi jogar em Nova Serrana, aqui pertinho. E aí, é lógico que em Nova Serrana não tem um estádio como o Mineirão. Mineirão, obviamente. Isso aí é visível, notável, né? Então, o que que acontece? A Federação Mineira de Futebol tem que ser mais rigorosa na questão de organizar isso daí, ó. Com certeza. Se não tem como ir, bola uma forma das pessoas assistirem, coloca aí um lugar maior ali, coloca num telão para as pessoas acompanharem, numa praça, fecha lá. Agora, não dá para você receber a torcida gigantesca como a que o Atlético tem em um estádio que não cabe 11 mil pessoas, 10 mil pessoas. E tem estádio... Ó, esse daí ainda é grande, hein? É verdade. Esse daí ainda é grande. Tem estádios que comportam muito menos público. Com certeza, com certeza. A gente tem um monte de cidades menores, assim. Tem que realmente fazer essa cobrança aí perante ao órgão fiscalizador aí do esporte na nossa Minas Gerais aí, né? Pois é, e tem que ter também uma fiscalização nesses estádios um pouco antes. Você viu ali, a gente viu nas imagens, gente subindo barranco, entendeu? Então, assim, tinha um acesso a lá, mas facinho do pessoal subir, pular e sobe por outros lugares. Isso daí, se você encontra com uma outra torcida, dependendo do jeito que está inflamado o negócio, é um grande de um problema para uma cidade do tamanho de Patinga, gente. É, isso mesmo, Mari. Falou, está falado. E todo mundo, a gente fala isso assim, desculpa te cortar, a gente fala isso sempre pensando no bem-estar do torcedor, entendeu? Porque ali, a maioria, como que você vira torcedor de um time? Quando você tem lembrança do teu pai torcendo, da sua mãe torcendo. Muitas pessoas iam com os pais na infância para um estádio de futebol. Isso são boas lembranças. Agora, como que você vai liberar uma família e ir para um lugar, sendo que não tem estrutura nenhuma? Estou colocando 4 mil pessoas a mais em um setor só. É, é isso aí. É muito perigoso. A Federação Mineira de Futebol, gostei dessa frase aqui, porque eu já vou logo bater de frente. Quer ver aqui, ó? A Federação Mineira de Futebol disse que considera o bem-estar e segurança dos torcedores. Isso não tem que ser considerado, isso tem que ser uma prioridade. Com certeza. Para quem paga o ingresso ali e vai a um estádio que, ao menos, tem uma água para tomar ou água para lavar o rosto, como você estava falando aqui. É inadmissível o negócio desse daí. Tem que cobrar mesmo aí a Federação Mineira de Futebol, porque é o órgão que fiscaliza isso daí, tá bom, Mari? E vamos relembrar aí que o Galo joga amanhã, quarta-feira. Isso. Lá no Independência, contra o Democrata de Sete Lagoas, às 7 horas e 15 minutos. E palpites? Para amanhã? É. Ah, eu acho que vai ser uns 3x0 para o Galo. E você, Gabs? Eu também acho que vai ser uns 3x1 aí para o Galão. Pois é, eu vou no 2x0, vai. 2x0. Só para não ficar igual ninguém, vai. Tá bom. É isso aí. E agora a gente traz mais informações para você aqui, ó. É, rapaz, está no Onda Esporte aqui, ó. Sempre em exibição a partir do meio-dia e meia. Ih, vamos falar do shake. Ai, ai. Falou do shake, meu amigo. Já sei que vem babado aí. Eu estou com medo de vir a Fontenelle lá correndo aqui, querendo bater na gente. Vamos lá. Vamos lá. O shake treinava meio zoado lá no Corinthians, meio bêbado assim de grande. Ué, gente. Pois é, eu estou achando que o Daniel tem alguma coisa comigo. Só falou de babado, vem para quem? Para Marisol. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o polêmico ex-atacante Emerson Shake, revelou em entrevista ao jornalista Benjamin Beck, que já treinou muitas vezes bêbado no clube. As falas foram ditas no podcast Benjamin Mucho, que vai ao ar da noite desta terça-feira, hoje. O jornalista questionou se o jogador já teria treinado embriagado. Emerson não titubeou e foi direto em sua resposta, ironizando os treinos que acontecem nas segundas-feiras. O ex-jogador conta que teve a ajuda de um outro campeão pelo timão para, abre aspas, passar batido pelas broncas internas. Hoje, o hoje técnico Fábio Carilli, que na época era auxiliar de Tite, abre aspas, muitas vezes cheguei bêbado para treinar. Só que o seguinte, dificilmente isso chegava ao Tite. Na época, inclusive, o Carilli era auxiliar do Tite, então ele fazia muito isso, encobertava a situação. Por isso, tenho essa intimidade e parceria com o Fábio. Shake, de ser contra os treinamentos no início da semana. E mesmo com as atividades agendadas, nunca deixou de aproveitar. Abre aspas para ele. Brother, segunda-feira não tem que ter treino. É uma parada meio maluca, não faz sentido nenhum. Por quê? Por exemplo, domingo você joga em casa, acaba o jogo, é dia de curtir. Não tem jeito, libera a galera. Eu curtia. Fecha aspas. Pelo alvinegro, o Shake foi campeão brasileiro, 2011, da Copa Libertadores da América, 2012, do Mundial de Clubes, 2012, Campeonato Paulista, 2013 e da Recopa Sul-Americana, em 2013 também. Pô, foi campeão desse tanto aí, bebendo, então pode continuar bebendo. Vai treinar bebendo. O Pança faz programa bêbado todo dia, ninguém vai falar. Deus me livre aí. Mentira, tô brincando, gente. O Shake aqui, né? Mas o cara deve que não ia treinar bêbado. Ele poderia ir em uma ressaquinha, alguma coisa assim e tudo certo. E agora, eu vou concordar com ele aqui em relação à segunda-feira. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né, Gabi? Eu não sei de nada, Roseli, mas então, segunda-feira, segunda-feira, ó, jogador às vezes joga, tem que treinar na sexta, sexta-feira treina, sábado já tá, sexta-feira viagem, sábado tem que treinar e domingo tem que jogar. E aí, qual o espaço que vai sobrar pra ele ali? Não, ele tem que treinar. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, joga sábado. Viaja sexta, treina, faz reconhecimento de campo. Isso, no domingo joga. E domingo joga. Pelo que ganha, não tem que beber nunca, tem que jogar mesmo. Isso mesmo. É, vai deixar pra beber quando tiver de férias. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vou concordar com o Shake aqui, que no início da semana, na segunda-feira, segunda-feira e uma terçazinha, podia rolar uma folguinha pro jogador. É, podia rolar. Não, eu vou concordar com ele aqui. Segunda-feira tinha que rolar uma folguinha. É, por isso que ele é o Shake e não é o Cristiano Ronaldo, né? Essa é a diferença. Pois é, vou colocar. Essa é a pequena diferença. Trabalha de domingo a domingo pra tu ver. É loucura, querido. É isso aí. Mas eu acho que isso daí também já tá nos contratos deles, né? Quando eles assinam, quando eles se dispõem a ser jogador de futebol, ganhar milhões por aquilo, eles já deviam saber que isso daí tá embutido, não precisa ser dito. É isso aí, menina. Mas enfim, né? Também o Vampeta desceu rolando lá o negócio e mora legal. É isso aí. É o grande Shake, né? Sempre polêmico. Sempre polêmico aí. É verdade. Vamos ali no intervalo comercial rapidinho e voltamos aqui na área com o nosso Onda Esporte, queridão. E aí, tá curtindo? Já lançou aí quanto vai ser o placar do jogão do Cruzeiro hoje? E do Atlético do Galão da Massa. Manda pra nós aqui. Isso. Que é atleticano, cruzeirense e tudo acontecendo, Roseli, no oferecimento da Cogiu Materiais para Acabamentos e Construção, que dá um show, viu? É isso mesmo. Cogiu, do começo até o final. Oeste. Oeste. Oiê, de volta, de volta, na sua Onda Oeste, multiplataforma. Por aqui, estamos juntos em reta final com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Por aqui, estamos nós em mais uma sequência do nosso Onda Esporte, com as informações pra você aqui, ó, nesta tardezinha de terça-feira. Ô, Roseli, então, como é que fica classificado aí para o Mundial Brasil Sub-20, hein? Então, Gabriel, Rodrigo, Emerson, Royal, Guilherme Arana, Richarlison, Lucas Paquetá, Fred, Fabinho e Felipe Anderson, todos esses jogadores que hoje têm sucesso na carreira, cinco estiveram na última Copa do Mundo pela seleção, não conseguiram o que Micael, Andrei, Marlon, Vitor Roque e companhia garantiram nesta noite de segunda-feira na Colômbia. A vaga para o Mundial Sub-20 veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai, gols de Giovanni e Ronald, um em cada tempo. Noel Campin, em Bogotá, na Colômbia, pelo hexagonal final do sul-americano. Líder a duas rodadas do fim, o Brasil volta ao Mundial, que será disputado entre maio e junho na Indonésia. Quebra sequência incômoda de dois sul-americanos consecutivos sem classificação. Pior, eram três fracassos nas quatro últimas competições da categoria disputadas, 2013, 2017 e 2019. A cena do apito final com 2 a 0 no placar contra o Paraguai e a vaga debaixo do braço mostrou o peso que esses garotos levavam nas costas. Metade do time se estatelou no chão em sinal de cansaço, de gratidão e de fé pelo primeiro objetivo alcançado. A equipe de quebra garantiu também vaga no pan-americano de Santiago, do Chile. No segundo semestre, classificavam os três primeiros. Que coisa linda, né, gente? É tão bom ver esses meninos conseguindo o que eles querem, né? E tendo um futuro tão brilhante pela frente, que coisa bonita, né? É isso mesmo. E é bom, né, ver que o Brasil tá lá, ó, após, né, tanto... Três derrotas aí sem... O problema é quando faz 21, né? Pois é, mas... Quando tá sub-20, tá bom, a hora que faz 21, azedou o cardo, aí já era. Tendo em vista aí que tem vários jogadores desses daí que se destacam, né, na seleção brasileira, sub-20, né, E que já tão de olho lá na seleção brasileira, a nossa seleção brasileira, né, já campeã profissional, digamos assim, né, Que a gente costuma dizer, a nossa seleção brasileira. Então daqui a pouquinho a gente vai ver esses jogadores aí brilhando também na nossa seleção, Ao lado ali de grandes jogadores que lá já estão, né? Então é isso aí, a nossa seleção sub-20 fazendo bonito aí, se classificando para o Mundial. Bacana, né, Rosane? É isso aí, você vê que não tem um cabelo ali, né? Então, é, tô preocupado em jogar bola, né? Não é pintar cabelo. É isso mesmo. Muito bem, é isso aí, Marisol, vamos falar então da Raíssinha. Ai, maravilhosa, gente. É o Skate Street aqui, um destaque no nosso Onda Esporte. Bora! Vamos lá, Raíssa Leal é campeã mundial de Skate Street. A brasileira venceu o Mundial de Sajá nos Emirados Árabes neste domingo. Aos 15 anos de idade, Raíssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. Vale lembrar que antes das quartas de final, ela machucou o pulso e correu risco de não disputar o campeonato. Além de Raíssa, outras duas brasileiras competiram na final. Gabi Mazeto ficou na sexta colocação e Pâmela na oitava. Destaque para a prova de Gabi Mazeto, que fez manobras muito técnicas. Nas voltas, Raíssa acabou ficando com a sua primeira nota, um 83,32. Apesar de ter ficado entre as três melhores notas, a brasileira optou pela segurança, apostando nas manobras. Logo em sua primeira manobra, Raíssa lançou a assinatura do Flip Rock Slide de front e garantiu 85,04. Seu segundo acerto garantiu 87,22, indo para a primeira colocação até então. Depois de garantir uma excelente nota, ela tentou manobras mais ousadas e acabou errando. Ela ficou com uma pontuação de 255,58 e foi a campeã mundial. Coisa maravilhosa, nossa fadinha. Tem que tirar um chapéu para ela, né, cara? A menina, eu particularmente, acho muito complicado o esporte de skate, mas ela faz malabarismo ali com o skate no pé. Ela faz parecer que é tão fácil, né, Gabi? Parece que nem dá trabalho, né? Então, ontem, quando você falou que ia falar sobre ela hoje, minha língua coçou aqui de vontade, é campeã! É verdade, olha, e eu acho que ela também, além dela ser muito boa, ter muita técnica, ela é muito inteligente nas voltas dela. E ousada. Porque você vê, o que ela faz? Ela vai lá e vai na segurança. A hora que a nota dela tá lá em cima, ela fala, bom, agora é show. É. Porque a gente sabe que a nota do skate, você pega as duas melhores, eu acho que são três voltas. E aí ela consegue uma melhor ainda. E elimina a menor, é. Então, assim, querendo ou não, a hora que ela tá lá no topo, ela fala, bom, agora eu vou me divertir. E agora eu já tô com a taça na mão, e a gente sabe que ela sabe que ela vai ganhar. Porque na hora que ela acerta a manobra, ela já sai comemorando. É. Ela já sabe que não é pra ela, e que é dela, né? E coisa linda, ela ali com uma tala no braço, né, essas talas de hoje em dia. É, quase não participou, né? Quase não participa e vai lá e dá aquele show no skate. Ela é maravilhosa. É mesmo. Nossa, olha as fotos dela, gente. Realmente. Que coisa maravilhosa. Ela é demais, viu? É. É um orgulho pra todos nós, né? Parabéns, Raíssa Fadinha. Ai, maravilhosa. É isso aí. Parabéns pra ela que tá lá representando, né? Bacana demais, mesmo como o Amaro falou aqui, né? Ela pontuou bem aí nas primeiras acrobacias lá no skate, como se diz, né? Enfim, depois ela teve alguns erros, mas mesmo assim ela já tava ali bem segura de que ela seria campeã. Depois foi só a resenha mesmo ali. Correu pro abraço. É show, é só ousadia da nossa querida Raíssa. É show de bola. Maravilhosa, viu, gente? Muito bem. É muito orgulho. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. De volta amanhã, quarta-feira, a partir do meio de meia. E aí a gente traz as informações do Cruzeiro. Aí nós te contamos se o Cruzeiro foi bem, se não foi, o que que houve lá de errado, por que que não deu certo, ou então por que que deu muito certo. É isso aí. Valeu, Rosali. Um grande abraço. Valeu, Gabs. Valeu, Mari. Um abraço a vocês e a todos que estão aí do outro lado. A gente se encontra amanhã, meio-dia e meia. É isso, Mari. E no nosso WhatsApp aqui, antes de fechar, a galerinha mandaram pra gente um feedback aqui, né? É isso mesmo. Eu fui provocar os cruzeirenses. Olha lá, já me mandaram. Foi logo umas 12 figurinhas diferentes. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, viu, pela participação de todos, pelo carinho. Rosali, muito obrigada pela companhia. Gabigol, não tenho nem o que falar. Amanhã a gente se encontra novamente às 9 horas da manhã. Grande beijo. Valeu, menina. Ó, o Tiagão falou que é 2 a 0. É verdade. E o Luciano Santos falou aqui. Ó, Mari, Gabs e Rosali, 3 a 0 pro Raposão. Fora o baile. Fora o baile. Fora o baile. É isso aí. Muito bem. É isso, Fê. Chegamos ao final. Amanhã voltamos. Então, ó, quer saber mais informações como essas que a gente falou pra você hoje aqui no nosso Onda Esporte, pelo rádio e também pelas plataformas? É só ficar ligado a partir do meio-dia e meia. Tem Onda Esporte aqui na sua Onda Oeste multiplataforma. E agora tá chegando aqui, ó, o próximo rapazão que chega agarrado no piano e tocando o barquinho. Nosso querido André Pança. Ele trouxe o TED. Então, tamo junto na sua Onda Oeste, queridão. É isso aí. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção. E aí